Olha só, segundo dia de vacinação dos idosos com mais de 80 anos, a gente vai falar com a Kátia Gomes agora ao vivo. Ela está acompanhando essa etapa de vacinação aqui no DF, idosos esperando na fila ontem, alguns sentados, outros de pé. E parece que nem no drive-thru faltou fila. Você tá numa fila dessa de drive-thru pra acompanhar a peregrinação da vacina, amiga? Boa tarde pra você, Kátia. Exatamente, né? Estou no final da fila aqui do Parque da Cidade. Ela começou no estacionamento 3 e está aqui na altura do pavilhão do Parque da Cidade. E a gente percebe que tem uma viatura do Detran aqui no último lugar da fila. E eu vou descobrir porquê, né? Vou questionar aqui agora. Tudo bom? O senhor é o...? Olá, bom dia. Sou o agente de Ribeiro. Oi, agente. O que aconteceu? Acabou a vacinação? Vocês estão encerrando a fila aqui? A superintendente que está no local solicitou o apoio da gente pra que nós pudéssemos encerrar a fila tendo em vista a quantidade de veículos. Pra vocês terem uma ideia, aqui nesse exato momento deve ter em torno de uns 270, 280 veículos na fila ainda. Nossa, é muita coisa, né? E segundo nos foi informado, existe um limite de vacinação diária. Então, pra tentar atender todo mundo que já estava na fila, tendo em vista que são pessoas idosas, tinha pessoas aqui até agora há pouco, desde as 8h30 da manhã, então foi solicitado o apoio do Detran pra que a gente fizesse esse encerra-fila. Perfeito. Obrigada pelas informações, Neila. Vamos dar uma voltinha aqui pra gente ter uma ideia do tamanho dessa fila. E aí, qual o serviço que o Detran está fazendo? Eles estão avisando pra quem está chegando aqui agora que não dá mais pra ficar na fila. E realmente, a fila é gigantesca, Neila. A gente deu uma volta aqui pra ter uma noção e ela começa lá no estacionamento 3, que fica ali próximo à administração, dessa volta todinha. E aqui a gente passou e percebeu que realmente tem idosos, pessoas bem velhinhas, dirigindo o veículo embaixo desse sol. São meio, quase meio-dia, né? Imagina só a luta desses idosos. Inclusive, Neila, foram registradas filas também em Águas Claras e no Lago Sul. E a situação aqui no drive-thru do Parque da Cidade é essa daqui. A gente fica pensando, será que precisa mesmo enfrentar essa fila? Ontem, o nosso cinegrafista que está fazendo as imagens, Magno Serra, levou a mãe dele e foi super tranquilo no posto de vacinação. Então, assim, a gente sabe que todo mundo quer vacinar, quer tomar logo essa vacina, mas olha só a situação aqui no Parque da Cidade. É bem complicada mesmo. Pessoas aqui, desde, Neila, 6 horas da manhã, que a gente recebeu a informação, o Detran falou 8, a gente tem informação de que pessoas chegaram 6 horas da manhã e estão aqui até agora aguardando essa vacinação. A gente tem, inclusive, Neila, uma entrevista com um infectologista que fala do risco dessa aglomeração, tanto no drive-thru, como também nos postos de saúde. A aglomeração representou um risco para a disseminação da Covid-19. E na fila de vacinação, isso não é diferente. Deve-se respeitar a distância entre as pessoas na fila de, no mínimo, 1,5m, pois uma pessoa pode estar infectada com o vírus e pode transmitir para aquele grupo, mesmo sem saber, pode estar assintomática ou com sintomas brandos. As pessoas que estão sendo vacinadas nessa fase têm mais de 80 anos, por isso um risco maior de apresentar um quadro grave da Covid-19. A vacina não confere imunidade logo após a primeira dose. Deve-se esperar pelo menos 4 semanas após a segunda dose. Olha, com a palavra ao médico, vocês viram o que ele disse, né? Aí a gente pensa, a gente guardou a nossa avózinha, a nossa mãezinha, tanto tempo para chegar agora e expor na fila. Não precisa pressa, vai ter vacina para todo mundo, aos poucos. Hoje é só o segundo dia. Então tenha calma, mantenha o seu idoso em casa. Tem gente de 100 anos enfrentando fila para vacinar. Isso compromete a saúde deles. E como diz o infectologista, são quatro meses para imunizar, ou quatro semanas, é um mês para imunizar. Vamos lá para o parque da cidade ver como é que está a vacinação? Cátia, vamos ficar lá acompanhando com a gente. Tudo certo por aí, Cátia? Neila do céu, olha a fila continua gigante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foram 1.200 doses trazidas aqui para o estacionamento 13 do parque da cidade e eles limitaram para o número de 350 carros. Segundo a Secretaria de Saúde, eu conversei aqui com alguns funcionários, eles falaram que vai ter mais doses no período da tarde. Só ontem, para você ter noção, 8 mil idosos foram vacinados, cerca de 8 mil doses. Isso já totaliza quase 60 mil pessoas. Deixa eu tentar conversar aqui com alguém, ver como é que está essa expectativa para a vacinação, já que o pessoal está aguardando aqui. Desde cedo teve gente, Neila, que chegou aqui 8 horas da manhã e até agora não foi vacinado. Deixa eu acompanhar aqui uma vacinação. Tudo bom com vocês? Licença, vocês chegaram aqui que horas? Que horas vocês chegaram? 5 para as 8 da manhã. Está vendo, Neila, como é que está a situação aqui? Olha, eu tenho um recado também. Na verdade, é um pedido do Hemocentro. Os estoques de sangue estão em estado crítico, principalmente os de O negativo e A negativo. Por isso, os doadores que têm esse tipo sanguíneo terão direito a uma senha preferencial até o dia 6 de fevereiro. A doação pode ser agendada para evitar aglomerações. O Ministério da Saúde também já emitiu um alerta pedindo que as pessoas doem sangue antes de tomar a vacina contra o coronavírus, porque a vacinação pode evitar a doação de sangue. Quem toma a vacina de Oxford, por exemplo, precisa ficar quatro semanas sem doar. Então, fica aí esse apelo, Neila. Se você pode fazer a doação, vá até o Hemocentro e faça.